Olá, minhas divas! E minhas divas também, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar dois métodos que estão dando o que falar aí entre as cacheadas que é o método Street to Condish mais o método da bacia. A minha amiga Mari Morena, que é uma cacheada maravilhosa, você precisa conhecer, ela testou esse método, explicou nos mínimos detalhes. Eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de descrição se você quiser conferir como que esse método funciona no cabelo cacheado. Então, minhas divas, para você que está aí boiando, falando diva, que método é esse? Street to Condish? Como que isso funciona? Nada mais é do que você fazer toda a rotina do seu cuidado capilar usando bastante água. Só o que acontece? Como você usa muita água, o desperdício é muito grande. E aí alguém teve a santa, maravilhosa ideia de reaproveitar essa água com o produto. Por isso que ficou o método da bacia. Então, é o método de você fazer a hidratação do seu cabelo, né? Toda a rotina com bastante água. Método da bacia, reaproveitando esse produto. Deu para entender? Vocês vão conseguir ver tudinho na prática. Esse método, gente, é muito famoso entre as gringas. Porque foram elas lá que inventaram, né? E eu gosto de testar os bagulhos das gringas, entendeu? Porque geralmente funciona, minha diva. Uma observação muito importante. Pra você poder fazer esse método, você precisa usar produtos totalmente liberados. Sem petrolato, parafina líquida, óleo mineral. Por quê? Esse tratamento consiste em você devolver a água do seu fio, a hidratação do seu fio. Se você usar um produto que tem esses componentes, o seu cabelo não vai ter o resultado esperado. Que é deixar o cabelo macio, brilhoso e definido também. Então, eu vou explicar pra vocês como que se faz esse método. Então, eu comecei lavando o meu cabelo usando o Co-Wash da Soul Power. Porque eu quero deixar o meu fio muito hidratado. Conforme eu fui aplicando o produto no meu cabelo, eu já fui fazendo a técnica de street. Que é onde você aperta o seu fio, fazendo com que o seu cabelo relembre a memória dele. Com isso, você vai estimular o quê? Os cachinhos do seu cabelo. Mesmo na lavagem, tá? E nessa parte, eu não vou reaproveitar a água. Porque eu tô limpando o meu fio. Eu tô tirando todas as impurezas dele, ok? E aí, depois que eu apertei bastante, vi que o meu cabelo está repleto de produto. Aí sim, eu aplico no meu couro cabeludo, massageio bastante. E continuo lá, apertando o meu cabelo, né? Pra poder estimular os cachinhos dele. E aí, minha diva, depois que eu tirei todo o Co-Wash do cabelo. Você vai começar o método da bacia. Que é onde você vai reaproveitar a água e o produto. O que você vai fazer? O cabelo precisa estar muito encharcado. Senão, não funciona. Só que na hora de você aplicar a máscara de hidratação, você vai fazer a mesma coisa que você fez no Co-Wash. Você vai fazer o Squish. Que é esse ato de apertar o cabelo. E aí, você vai repetir esse movimento diversas vezes. Conforme você vai apertando a máscara de tratamento com a água que está no seu cabelo. Vai caindo nessa bacia, que é onde você vai reutilizar. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu tive que molhar o meu cabelo novamente algumas vezes. Por quê? O creme que eu estava usando, ele é muito consistente. E o meu fio, querendo ou não, ele suga muita água. Então, quando eu vi, já tinha parte do cabelo que não estava molhado. E aí, eu ia molhar um pouquinho e aplicava o produto novamente. Depois que você apertou bastante, bastante, bastante. E você vai mergulhar o seu cabelo ali dentro dessa bacia. Aí, você vai colocar de um lado, conta de um até três. Do outro, conta de um até três. Quando você fizer isso por todo o cabelo, você vai guardar o tempo de ação da máscara. De três, cinco, dez minutos. Eu gosto de deixar qualquer tratamento agindo no meu cabelo, 30 minutos. Essa técnica suja é tudo sim. Por isso que tem muita gente que faz esse método tomando banho. Porque você, querendo ou não, fica toda encharcada. Fazer o quê? Depois que eu deixei agindo o tempo lá da hidratação, eu fui e retirei o produto. Tem que fechar a cutícula do fio, senão o tratamento não vai ficar no seu cabelo. Aí sim, eu vim com o condicionador, novamente, com o cabelo encharcado. Fiz a mesma coisa. Apertei, 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 apertei. Depois, minha diva, que eu apertei, o que eu fiz? Apertei de novo! Palma, cara, porque acertou. Depois que eu fiz isso, apertei de novo, vim com a bacia. Aí fiz um barulhinho lá. De um lado, do outro, pra frente e pra trás. Ok, cabelo encharcado. Eu preciso ser muito franca com vocês. Essa técnica, pelo menos comigo, eu senti. Eu vou testar outras vezes, né? Pra ver se é realmente isso ou não. Então me acompanhe já lá no Instagram, que eu vou revelar por lá. Que deu uma embolada a mais no meu cabelo. Eu tive um pouquinho de dificuldade pra poder desembarassar. Só que, eu tenho que ser franca? Já nesse ato do cuidado capilar, o meu cabelo ficou muito definido. Eu fiquei até com pena de desembarassar o cabelo. Mas eu preciso, senão, não dá depois o resultado esperado. Eu fiz esse método também na finalização. Então, minha diva, foi a rotina completar. E aí, eu fiz a mesma coisa, gente. Não tem mistério. Tu já até decora. Passou o produto no cabelo molhado? O que que tu faz depois? Aplica o creme. A mata de um lado, a mata do outro. Se ficar alguma partezinha embolada, tu passa o dedinho ali, tá? Pra soltar um pouquinho. E aí, você pega a sua bacia, que caiu o produto ali do creme de pentear. Fiz a mesma coisa. Reaproveitei no meu cabelo. Ah, se você também quiser finalizar o seu cabelo com creme gel, também pode. Que super funciona. Eu finalizei apenas com creme de pentear. Eu tirei o excesso da água e do produto do cabelo. Porque ele estava encharcado, né? Pra poder deixar ele secar naturalmente. E como vocês podem ver, olha como o meu cabelo ficou super definido. Só nesse cuidado. Minha diva, eu fiquei literalmente chocada. E esse é o resultado, minha diva. Eu ainda estimulei o volumão do meu cabelo com secador. Então, eu desfiz alguns cachinhos. Porque o meu cabelo ficou muito, muito, muito encolhido por conta da definição. Mas olha aqui. Olha isso aqui. Vocês conseguem ver? Esses cachinhos. Tá muito definido o meu cabelo. O resultado, com o tratamento, eu senti realmente que o meu cabelo ficou hidratado. Hidratado, macio, brilhoso, sedoso, definido. E o resultado, com a finalização, ele está volumoso. Ainda com os cachinhos. Por mais que eu tenha tirado alguns na hora de passar o secador. Mas eu gostei muito, muito, muito. Porque o meu volume, querendo ou não, tá aqui, ó. Tá aqui, Brasil? Eu gostei muito dessa técnica. A gringa que inventou isso. Tá de parabéns. Só essa pequena observação aí mesmo na parte de como fica a maçã toda hora, né? Dá uma embolada no fim. Só essa parte aí que eu não curti muito. E, minha diva, se você tem alguma técnica diferente de finalizar ou de cuidar do seu cabelo, comenta aqui embaixo porque eu quero testar. E se você já fez essa técnica, minha diva, me conte como que ficou no seu cabelo. Porque eu sou curiosa e quero saber de tudo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mil beijos. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.